Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido Tudo que for leve, não me atrapalhe Eu tenho um objetivo e a vida é breve Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso No coração, os meus parentes e entes e os presentes Que a vida me dá um grande comigo Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido Tudo que for leve, não me atrapalhe Eu tenho um objetivo e a vida é breve Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso No coração, os meus parentes e entes e os presentes Que a vida me dá um grande comigo A e o u, a e o u, a e e o u, a e o u é Y, Y, A, A, E, O, U Muito obrigado.